Alguma coisa me diz que hoje eu vou encontrar a bicicleta do Lucas. Por aqui é o lugar onde o Face se esconde, né? Lucas, se você encontrar alguma coisa, você dá um grito, tá? Achei! O que você achou? Olha isso aqui! Lucas! Olha o que nós acabamos de encontrar, Lucas! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Rafaela, do canal da Família Rocha. Aqui, ó, minha família tá aqui. A gente tava passando de carro. A gente tá aqui no meio de uma floresta. Aqui tem muita borboleta, tem muita coisa bonita aqui dentro. E assim, gente, por aqui é o lugar onde o Face se esconde, né? Então eu tô um pouquinho apreensiva. Eu vou até chamar o Thiago pra entrar de carro aqui. Vem cá! Eu acho que dá pra entrar aqui de carro. Tem um caminho aqui, ó. Gente, o Thiago não quer entrar. Mas eu vou continuar andando. Vai que eu encontro o Face aqui. A gente tem que achar a bicicleta do Lucas, né? Que a bicicleta do Lucas tá com o Face. Mas eu tô preocupada. Porque, olha, pessoal, como que é aqui dentro? Não tem nada. Só tem árvore. E agora? Será que eu vou? Ou será que eu volto? O Thiago ficou lá atrás com as crianças. Mas eu sou corajosa. Eu achei um caminho aqui. Gente, eu tenho certeza que aqui é o lugar que o Face se esconde. Olha aqui. Tem uma borboleta azul linda ali. Olha, vai passar na nossa frente, pessoal. Olha o tamanho da borboleta azul. Gente, eu vou chamar o Thiago pra vir aqui. Vou lá chamar ele porque eu tenho certeza que eu vou encontrar a bicicleta do Lucas aqui hoje. Thiago. Hein, Thiago? Faz o seguinte. Para o carro aqui. Me empresta o Lucas pra procurar o Face, a bicicleta dele por aqui. Tá bom, vou parar ali então. Isso. Aí se você quiser deixar o Lucas comigo, você fica com a Manu. Se você não quiser entrar aqui porque é uma floresta que tá cheio de inseto. Vamos parar ali. Tá bom. Então, gente, o Thiago vai parar ali, ó. A praia que eu fui com as crianças dela lá, tá vendo? Lá no finalzinho tem a praia. E nós achamos essa entrada aqui. Gente, ó, o Thiago parou o carro aqui. Você vai ficar aqui com o Manu, né? Tá, eu vou ficar aqui. Mas tá tranquilo aqui. É, tá um lugar bem bonito. Eu tô fazendo o segredo, tá? Tá, pode deixar. Olha só, vou mostrar pra vocês como que é isso aqui. Eu prefiro que a Manu fique com o pai ali fora, aqui, né? Porque eu não sei o que a gente vai encontrar ali dentro. O Lucas, ele é meu companheirinho mesmo. Então ele vai comigo porque ele me protege, né, pessoal? Qualquer semelhança de face, a gente grita. Qualquer semelhança de zapinho também, a gente grita, ó. Porque, ó, você vê que aqui tem uns matos que dá pra se esconder, né? Como a gente tá atrás do zapinho e da sua bicicleta, né? Da sua bicicleta a gente vai olhar em tudo quanto é buraquinho e a gente vai... Filha, eu tô muito confiante. Eu tô vendo uma coisa. Eu tô muito confiante, ó. Então foi aqui, aquela primeira entrada, né? Aqui é borboleta, filho. Gente, o lindo de entrar na natureza é isso, olha. Que coisa mais linda. Ai, boa. Olha, ela vai pousar aqui. Vem cá que eu vou tirar uma foto e botar no nosso Instagram, pessoal. Vamos lá. Tirei várias fotos, pessoal, pra colocar no Instagram. Então, ó, se você não segue a gente, vai lá pro Família Rocha Underline FR, porque a gente sempre posta o nosso dia a dia. O quê, filha? Achou alguma coisa? Sim, várias plantas. Plantas? Olha. Que isso, gente? Que planta bonita. Que isso? Sei lá, filho. Não mexe, não. De repente pode ser venenoso, né? Ai, pode ser venenoso. Então é isso, pessoal. Ó, a gente tá continuando andando aqui e procurando, né? A gente não sabe o fim que tem esse caminho aqui. É uma estrada. Eu não sei quem fez essa estrada. Eu tô com um pensamento muito positivo de conseguir encontrar a bicicleta do Lucas e o Zapinho. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Olha. Tenho certeza que o Face entra aqui. Porque é muito próximo àquele lugar que a gente encontrou o Face com o Zapinho e a bicicleta. Lucas, se você encontrar alguma coisa, você dá um grito, tá? Achei! O que você achou? A máscara do Face e a roupa do Face. Aonde? É verdade, pessoal. Olha isso aqui. Pessoal, nós acabamos de encontrar... Calma, filho. Calma. Lucas! Pessoal, olha o que nós acabamos de encontrar, Lucas. Lucas. É a roupa do Face. Pega aí. Pega. Não, eu acho que o Face está dormindo. É a máscara dele. É a roupa dele, filho. A sua bicicleta, Lucas. Pessoal, nós acabamos de encontrar a bicicleta do Lucas e a roupa do Face. Filho, pega aí. Puxa, Lucas. Eu vou ajudar você, pessoal. Eu vou sair daqui antes que ele apareça. A roupa dele tá aqui. Isso quer dizer que ele tá sem a roupa dele. Nós conseguimos, pessoal. Nós conseguimos resgatar. Filho, sobe aí. Pessoal, a gente vai sair daqui correndo agora. Porque nós conseguimos resgatar a bicicleta do Lucas. Olha isso, filho. Vambora. Vambora, Lucas. Eu não sei se eu deixo a roupa dele aqui. O que você acha? Vamos deixar a roupa dele aqui. Não. Vamos levar. Vamos levar? Pessoal, eu vou levar a roupa do Face comigo. Eu não sei o que isso vai dar. Eu não sei se ele vai querer voltar lá pra buscar a roupa dele. Vem, filho. Vem. Pedala. Vamos fazer a surpresa pro seu pai. Tá bom? Ih, ficou atolado, gente. A gente não pode dar bobeira aqui agora, não, filho. Tem que ser rápido. Eu vou até te ajudar empurrando. Guia aí, pessoal. A gente vai. Eu vou falar com o Tiago. Eu não sei se ele vai querer que eu leve a roupa do Face. Mas é um trunfo que a gente tem na mão, né? Eu vou correr aqui porque o Lucas tá pedalando, pessoal. E eu tô preocupada também do Face aparecer. Então a gente vai correr. Porque eu não quero que o Face apareça. Olha, gente. Tava lá atrás. Filho. Eu tô muito feliz, pessoal. Eu tô muito feliz. Filho. Filho. Pera aí. Vamos fazer uma surpresa pro seu pai. Ele não vai nem acreditar que nós conseguimos a bicicleta. Vai. Vamos lá. Gente. Vamos ver se não tem alguma coisa aqui de diferente. Vamos lá, filho. Pedala. Tiago. Olha o que nós achamos. Gente. Eu sabia que eu ia conseguir encontrar a bicicleta dele. Resgatamos. Resgatamos, pessoal. Resgatamos. Bom, pessoal. Achei uma coisa aqui vermelha, ó. Não sei se isso aqui tem a ver com Face. Ô, Tiago. Eu falei com vocês lá dentro que eu não sabia se eu deixava roupa ou se eu levava pra casa. Vamos levar, vamos levar. Se a gente levar pra casa, ele pode ir lá buscar? Mas a gente pode planejar alguma coisa pra tentar resgatar o zapinho? Pode ser. Vamos levar. Pode ser. A gente pode levar. Então é isso, pessoal. A gente vai levar a bicicleta pra casa. Olha isso. E nós resgatamos a bicicleta. Então, ó, deixa muito like. Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Até. 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 Tząs. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri